Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes. Antes de tudo, recados iniciais, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição, pra você poder conferir e acompanhar. A temporada do FABR tá voltando, tem basquete, tem muita coisa pra vocês acompanharem. Então, diariamente nas outras redes sociais também tem conteúdos. E pra você que quiser garantir conteúdos antecipados como esse daqui, esse aqui eu acho que não, mas tem muitos conteúdos antecipados que você garante indo lá no meu Apoia-se. O Apoia-se é uma rede onde você consegue me ajudar a continuar criando conteúdo, você me apoia financeiramente como você puder e você vai garantir conteúdos antecipados como vários que vão sair inclusive essa semana. Bom, esse vídeo está saindo junto com um post lá no Instagram sobre o nosso primeiro Power Ranking da SPFL. Eu vou dividir, são três vídeos e três posts diferentes pra falar de série Diamante, série Ouro e série Prata. Na sequência, depois do primeiro, todos os outros vão ser em conjunto, então a gente deve ter aí Power Rankings e posts tudo junto pra que a gente possa também otimizar cada vez mais o tempo. Mas o primeiro da temporada eu gosto sempre de fazer individual pra cada uma das três divisões. Bom, como eu falei, a gente começa pela série Diamante, né, quem já viu o post já sabe como os times estão ordenados, então não tem problema, vão ficar ordenados aqui também na ordem do YouTube pra vocês poderem conferir. Bom, vamos começar do décimo segundo até o primeiro, né, na lanterna, décima segunda colocação, o Caraguá Gold Chip, eu acho que não é uma surpresa pra ninguém, né, como eu já falei, já reforcei, o Caraguá é uma equipe que entrou de supetão na série Diamante, né, tivemos a desistência do Cruzeiro Guardians, outras equipes que poderiam ficar com esse acesso não aceitaram. O Caraguá Gold Chip topou esse desafio, mesmo tecnicamente não estando no nível da série Diamante, na minha humilde opinião, então hoje pra mim o time é o décimo segundo, vamos ver se com o decorrer da temporada o time consegue trazer coisas diferentes e quem sabe ser uma surpresa ganhando algumas posições, sei que também se é um ranking meu, não importa em nada, né, mas tô muito curioso pra ver se o time vai conseguindo surpreender de alguma forma, mesmo talvez não vencendo, mas sendo competitivo em alguns dos seus jogos do Grupo B. Décima primeira colocação, temos o Sorocaba Vipers, né, o atual campeão da série Ouro, muita gente me perguntou como seria a avaliação desse Power Ranking, como que eu faria, né, e assim, são várias coisas, né, desde desempenho do ano passado, há movimentações ou não que a gente possa ter visto já nessa temporada e o Sorocaba Vipers acaba ficando com a décima primeira posição porque não foi tão bem assim no Brasileirão D2 como a gente imaginava que poderia ser, perdeu alguns jogadores também após a última temporada, então assim, perdeu o Lacra, perdeu o Branco no backfield, perdeu mais alguns jogadores, então é um time que eu acho que a gente tem que ter um pouco de pé atrás, né, nesse começo, o grupo do Sorocaba Vipers também é um grupo muito bom, então eu acho que é pra gente ficar de olho aí pra aguardar, né, o que que dá pra esperar da equipe do interior de São Paulo. Décima colocação, hoje eu tenho o Leme Lizards, né, o Leme foi uma equipe que jogou a Taça Nova de Julho do ano passado, talvez se tivesse jogado o Brasileirão D2, eu estaria até ranqueando a equipe de uma maneira mais alta, mas eu vou tentar priorizar as equipes que jogaram o torneio nacional, apesar de que na D2 a gente teve muitos times de São Paulo se encarando, né, o Leme foi um time que não se movimentou tanto a nível de jogadores, né, tem algumas movimentações na posição de quarterback, né, Gabriel, Cauê, estão lá agora esse ano, então vamos ver como vai ser essa briga aqui na posição, né, a comissão técnica pode ser talvez uma chave pra esse time crescer, né, durante a temporada, então é pra gente ficar de olho, mas hoje o Leme, né, que foi vice-campeão da Taça Nova de Julho, hoje fica na décima colocação, na nona colocação temos o campeão da Taça Nova de Julho, né, o Guarani Indians, é, acho que inclusive é um time que pode crescer muito após a primeira semana, né, dentro do spoiler ranking, porque é um time que tem um elenco muito bom, tem uma consistência bem legal, né, SPFL venceu, por exemplo, a equipe do Vikings, que tá ranqueada uma posição acima, mas é um time que sempre faltou um pouco mais de consistência, ao meu ver, e por ter jogado a Taça Nova de Julho, teve menos desafios, tecnicamente falando, né, venceu bem a final contra o Leme Lizards, mas eu ainda tenho um pouco de receio, né, uma equipe que se reforçou, né, pontualmente, alguns caras chegaram, ninguém assim de grande nome, nem nada do tipo, né, acho que talvez um destaque ali pro Goiânia, que é um cara que já tem uma história dentro do FA de São Paulo, claro, tem muitos caras veteranos ali dentro também, tem o Tafarel, que é um bom jogador de secundária, jovem jogador, mas assim, nada que me fizesse colocar o Indians um pouco mais alto nesses começos, né, eles tem um bom teste na estreia, que é o Guarulhos-Rhinos, então quem sabe ali a gente já pode ter um termômetro melhor, né, vale lembrar que o Indians venceu o Rhinos ano passado. Oitavo lugar, tem a equipe do Vikings, né, o Vikings que jogou o Brasileirão D2, né, ficou ali a um detalhe de garantir uma vaga pros playoffs, né, tinha a questão de saldo ali que acabou não ajudando a equipe do Vikings, conseguiu vencer, né, o Sorocaba Vipers, por exemplo, conseguiu vencer o Kenny Cutters, terminou com três vitórias e uma derrota, perdeu unicamente pro Ocelotes, que viria a ser o campeão da D2, se reforçou bem, né, a gente sabe de muitos reforços que o time já anunciou, alguns ainda não foram anunciados, mas a gente sabe que o time tem no seu elenco, então é um time que eu tô bem ansioso, eu acho que o grupo, né, o grupo B, ele vai dar uma oportunidade do Vikings de repente aprontar, né, e eu acho que é um time que tem muito a melhorar, né, e é um time que a gente pode ver um encaixe muito grande, né, nesse ataque que é muito bom, e essa defesa que já era boa no ano passado e foi uma âncora até dentro da própria SPFL em muitos momentos. Sétimo lugar, vou colocar o São Bernardo Avengers, é, o Avengers que chegou nos playoffs, né, e foi eliminado pelo Ocelotes também, né, ficou pelo caminho, foi uma equipe que na fase de grupos perdeu pro Spartans, depois dominou o resto do grupo, né, não teve ali grandes desafios, talvez o Bristol era um jogo mais apertado, mas os outros dois jogos eram tranquilos, né, Assis e o próprio Caraguá, onde venceu e venceu bem, é uma equipe que também trouxe muitos reforços, uma galera do Rio de Janeiro veio, né, principalmente do Flamengo, então é uma equipe pra ficar de olho, tenho na sétima colocação, porque hoje, é, eu acho que a gente tem que ver toda essa galera encaixar, né, e foi um time que quando precisou dar aquele passo a mais na SPFL e no Brasileirão do E2, não conseguiu, né, faltou um pouco mais pra essa equipe, mas também é um time que tem aí muitos caras bons dentro desse elenco, e os reforços, né, chegou uma galera muito boa a girar, é a R40, veio muita gente boa, então é um time que pode crescer muito também no decorrer da fase de grupos. Sexto lugar, eu tenho a equipe do Corinthians Steamrollers, é, vocês podem estranhar, né, porque assim, eu tô falando de meritar o ano passado e tudo mais, pô, o Steam chegou, né, até os playoffs, mas você tem o Corinthians em sexto, isso tudo do Corinthians se passa por uma única, uma única situação pra mim, que é a questão de quarterback, né, eu fiz um vídeo que já tá pra galera do Apoia-se, sobre a situação de quarterback do Corinthians Steamrollers, que não é uma situação tão confortável, e assim, o Corinthians tem uma baita defesa, uma defesa que pode ajudar a ganhar alguns jogos, mas eu sinto que quando, quando apertar, né, contra os outros cinco times que estão na frente hoje, eu acho que o Steam não conseguiria vencer hoje, antes de primeiro jogo. posso errar, um dos três caras do Corinthians pode jogar muita bola, e de repente o Corinthians ser um time muito melhor. Hoje, eu acho que o Corinthians ainda não conseguiu isso, né, é um time que tem uma comissão técnica nova, entre aspas, com o Fernando no comando, então isso também tem o seu peso, e é pra gente ficar de olho. Acho que a defesa do Corinthians pode ajudar a ranquear ele mais alto, mas enquanto a gente não vê esses três quarterbacks, ou um dos três quarterbacks em campo, eu vou segurar um pouco, ainda acho que a gente pode ter um pouco mais de calma. No quinto lugar, temos a equipe do Spartans, né, o Spartans com a quinta colocação. Porque o Spartans, um time que foi pra D2 e não pra D1, um time que perdeu na semifinal, é um time que perdeu, né, na Pick 6 Cup, está à frente do Corinthians Steamrollers, pelos reforços. Eu acho que o Spartans conseguiu manter, no geral, um bom time do ano passado, a gente sabe que algumas peças foram embora, algumas foram pra Palmeiras, algumas foram pra outros times, mas no geral o time conseguiu manter uma estrutura legal, reforçou a sua maior deficiência, que era a linha ofensiva com dois bons nomes, traz um baita recebedor, que é o Clemente, e tem um elenco muito interessante ao seu redor, com uma mão no comando desse ataque. Então, assim, é uma defesa que já era boa, que cometeu alguns erros no ano passado, mas que no geral foi muito sólida, e um ataque que tem um baita quarterback, tem receivers de seleção brasileira, e agora tem uma linha ofensiva mais estruturada. Você tem pelo menos aí um cara de calibre de seleção brasileira, outro cara que é nível wall pro, talvez do Brasil, e você tem ali outros caras dessa OL que podem melhorar também com o seu ao redor. Não são caras ruins, né, tem caras bons ali, mas caras que podem melhorar com o ambiente melhor ao seu redor. Então, eu acho que o Spartans fica em quinto lugar, mas eu não coloco, por exemplo, acima de outros times, exatamente porque o final do ano passado não foi bom. A equipe acabou pagando um preço ali de ter jogado dois campeonatos simultaneamente, e a forma como perdeu também o seu último jogo, tanto na final da Pixx, quanto no jogo da eliminação do Brasileirão D2, não me deixam colocar o Spartans mais acima, antes da gente ver esse time jogar com todos esses reforços. Quarta colocação, hoje eu tenho a equipe do Ocelotes, atual campeão do Brasileirão D2, equipe que conseguiu um grande feito, acho que foi a primeira vez que a equipe jogou a nível nacional e garantiu um título nacional. Equipe que tinha o Nolan e o Miles no ano passado, os dois irmãos americanos, que foram um grande diferencial, que na minha opinião é o principal fator para a equipe conseguir esse título. É uma equipe que tem o Dairão como quarterback, uma equipe que tem realmente ali muita garra e muita vontade de juntar aí. Então hoje eles têm aí o quarto lugar para mim, exatamente porque a gente tem a troca, saíram dois americanos e entraram dois americanos, temos que esperar o Knight e o Kroll jogarem. Acho que são caras um pouco diferentes de Nolan e Miles, algumas características. Eu acho que o John é mais um puro receiver, que precisa de um quarterback passando mais essa bola. O Knight, eu acho que ele vai ser usado um pouco mais nos dois, mas a gente ainda tem que ver. O time trouxe ali o Phelps, então não acho que a gente vai ter uma disputa de quarterback, mas eu acho que o Phelps, de repente, pode ser um encaixe durante a temporada. O Dairão virá, como sempre foi, aquele canivete suíço dentro do ataque, sendo menos passador e mais atleta, que é onde ele se destaca. E a defesa é boa, mas a defesa mostrou muitos buracos no ano passado também, quando encarou ataques mais organizados, ou ataques que tinham um pouquinho mais de talento. Então hoje eu tenho na quarta colocação, porque eu acho que a gente tem que esperar esses caras jogarem e vamos ver como que o time também se ajustou de um ano para o outro, mas expectativa muito boa. Terceiro lugar, Moura Lacerda Dragons. O Dragons foi um time que teve uma das melhores defesas do Brasileirão de um ano passado. Tem uma baita secundária, acho que foi uma das secundárias que mais interceptou e mais desviou bolas no ano passado, mas um ataque que não finalizava campanhas. Então assim, foi um time que, na minha opinião, teria ido aos playoffs se o ataque tivesse jogado 15% melhor. Poderia ter vencido o Rhinos, se tivesse jogado um pouco melhor. Poderia ter dado o jogo contra o Croco, se tivesse jogado melhor. Contra o Weillers, teve seus momentos, mas também, de repente, um ataque um pouco melhor poderia ter engrossado um pouco mais o caldo. Então assim, é um time que eu tenho uma expectativa legal. Tem a volta do Festúcia, que é um baita jogador para o ataque, não só como recebedor, mas para o ataque. Tem Klaus, tem Fumaça, tem vários caras ali. Tem uma linha ofensiva que, por boa parte do ano passado, foi sólida. A questão de quarterback me preocupa um pouco, mas eu acho que esse time ainda pode surpreender a gente. Eu acho que esse time tem muito potencial. É uma situação parecida com a do Corinthians, mas hoje eu acho que o Dragons tem um ataque talvez um pouco mais organizadinho, mais pronto, quem for o quarterback dessa equipe, eu acho que, eu não digo nem mais para trabalhar, porque o Corinthians também tem um ataque muito talentoso. Mas acho que esse Dragons é um pouquinho mais organizado, pode recorrer mais ao jogo terrestre também, do que muitas equipes que estão aqui nessa lista. Então, terceiro lugar é para a equipe do Dragons. Acho que a gente pode ter algumas surpresas ainda da equipe de Ribeirão Preto. Segundo lugar hoje, Guarulhos Rhinos. Guarulhos Rhinos, que foi no Brasileirão, deu um até os playoffs, caiu para a RFA nas quartas de final. É um time que teve uma baita defesa no ano passado também, uma defesa que conseguiu segurar em muitos momentos, mas o ataque foi uma âncora para esse time em vários momentos do ano passado. Um ataque que não engrenou, um ataque que sofreu com lesões, um ataque que sofreu com uma péssima linha ofensiva no ano passado. Mas, quando a gente olha para o cenário desse ano, a gente tem alguns reforços, reforços muito bons, como o Camara e como o Marco, a volta de uma linha ofensiva que promete ser muito boa. E você ainda tem hoje, discutivelmente, o melhor quarterback de São Paulo no seu elenco, que é o Catulo, apesar de um ano passado um pouco abaixo. E esse ano, você ainda tem o advento de que você não tem o Academy jogando na SPFL. Então, você tem todo o elenco o ano inteiro para esse time. E isso ajuda o ataque, e isso ajuda a defesa, que foi o fator principal para esse time no ano passado, ir tão longe, uma baita defesa. Então, estou muito ansioso. Hoje, o Ryder seria meu segundo colocado dentro desse Power Ranking. E, né, líder número um, Rio Preto Wilders. Pô, Arnelas, mas eles perderam o quarterback, eles perderam o Ricky. Ainda tem uma baita comissão técnica lá. Ainda é um time muito bom. Não foram os únicos dois caras que saíram. O Sonego também saiu. Outros caras também saíram desse elenco. Mas, alguns caras chegaram. Tem a chegada do Isaiah Zepierre, que, para mim, vai ser um baita jogador para essa defesa. Tem a questão de quarterbacks, né? Iago Iverlang, que eu acho que pode ser um problema, entre aspas. E a gente vai medir isso muito já no dia 9, porque vai encarar uma boa equipe, que é o Ocelotes. Mas, eu confio nesse Rio Preto Wilders. Seria até injusto, da minha parte, não colocar esse time como número um. Depois da temporada que o time teve ano passado, temporada invicta, temporada com três títulos, SPFL, Taça Brasil e Brasileiro 1D1. Seria injusto, da minha parte, fazer esse ranking e não ter o Rio Preto Wilders como equipe número um desse ranking. Mas, mas, estou muito curioso, porque eu acho que a situação de quarterback vai ser algo legal para a gente ficar de olho desde o jogo um para a equipe do interior de São Paulo. Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo. A gente sabe que o Power Ranking sempre dá polêmica. Então, eu quis e quero sempre trazer esse vídeo explicando um pouco a lista que está lá no Instagram, que você também pode me seguir lá no Instagram, Twitter. Todas as redes sociais também têm conteúdos diários para você. E para você que quiser receber conteúdos antecipados, é só você se inscrever lá no meu Apoia, onde você me ajuda financeiramente e você garante conteúdos antecipados. Beleza? Tamo junto e até a próxima! Tchau, 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 tchau!